O segundo debate realizado pela RTV provou que a emissora assumiu seu papel regional de forma importante na democracia para que o telespectador, que no dia 15 vira eleitor, possa escolher bem o seu voto. Os quatro candidatos a prefeito de Siderópolis estiveram frente a frente para colocar propostas, ideias e debater o futuro da cidade. Na primeira pauta, Índio pediu para o candidato Franco Salvago explicar melhor sobre as propostas na agricultura. Obrigado, Índio, pela pergunta, que ela também não ficou finalizada. Então eu vou falar das minhas propostas. O que nós pensamos em fazer na agricultura para ajudar o homem do interior, que também somos do interior, também sou do interior, nós vamos buscar a retomada do programa do CONAB, que é o Estímulo à Agricultura Familiar. Esse programa é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que permite ao governo comprar produtos diretamente da agricultura familiar. Tal medida, ela assegura preços remuneradores aos produtores, gerando renda e promovendo melhorias na condição de alimentação das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Nós vamos criar e ampliar os programas, o ProLeite, o Porteiro Adentro e a Opsilagem. Nós vamos também apoiar e desenvolver o agricultor familiar. Vamos firmar parcerias com as entidades ligadas à agricultura, como a Cooper Belono, a Associação dos Criadores de Gado Leiteiro e de Corte, Rio Jordão e Vita Banana. Promover treinamento, dias de campo, cursos e palestras para os agricultores. Essas são as nossas metas para a agricultura. Já o candidato Joênio Cardoso, que por sorteio foi o segundo a perguntar, escolheu Alexandre Feltrin para detalhar melhor as suas propostas na área de educação. Bom, a pasta de educação sempre foi de grande relevância na nossa gestão. Foi a pasta de maior investimento. Investimos na infraestrutura, na capacitação dos professores, ampliação, estruturação das escolas e creches, ampliação de vagas, tanto nas escolas quanto nas creches. Construímos ginásios cobertos, climatizamos 100% das salas. E tanto que o resultado, há poucos dias, nos trouxe o município de Siderópolis, com a nota 6 no IDEB, nas turmas finais, e 6.4 nas iniciais, deixando Siderópolis como o 14º município em Santa Catarina, no índice de qualidade de educação. O que nós pretendemos é avançar, agora com novos projetos, é uma continuidade com projeção. Nós vamos criar os espaços makers, se fala muito em tecnologia, mas o espaço maker é o espaço que vai estimular a criatividade, seja na biblioteca, seja nos centros de ciência, onde eles vão aprender, na prática, o que na sala eles têm na teoria. Nós vamos criar os espaços humanizados, nas escolas, onde as comunidades, junto com os pais, vão poder usar essas áreas nos finais de semana. Um exemplo é a escola de 6 salas, que vai ser entregue até o final do ano. Ali a comunidade Dona Sebastiana, do Vida Nova, vai poder futuramente utilizar, nos finais de semana, uma área, onde vai ter também o ginásio, vão ter os parques, espaços de arborização, enfim. O Filtri foi o terceiro a perguntar, e como o tema é a saúde, destinou a pergunta para o candidato índio, que prometeu zerar as filas. O objetivo nosso para o hospital, para a saúde de Serópolis, é zerar a fila de especialistas. Outro ponto que a gente tem que observar é a aquisição de raio-x. Não pode Serópolis, para fazer um raio-x, deslocar uma cidade do tamanho da nossa, que é Uruçanga. Se fosse uma especialidade, onde comportasse algo regional, que nós tivéssemos que deslocar a tecla de Silma, ainda era aceitável. Agora o raio-x, nós sair de Serópolis para fazer em Uruçanga é uma vergonha. E outro programa que a gente quer implementar é a mamografia, para a saúde da mulher. Como é que nós vamos zerar a fila especialista? Vamos implantar um sistema de gerenciamento e monitoração das consultas, para que o médico não fique à espera e o paciente falte e fique sem atender o número exato que a população precisa. De modo que, se nós chamarmos os próximos da fila, através de aplicativos, nós vamos poder fazer com que o paciente venha naquele horário onde o primeiro paciente não pôde se fazer presente. E, dessa forma, nós vamos zerar a fila no intervalo de um ano. E, para isso, nós precisamos colocar um aplicativo e colocar inteligência na saúde, de modo a chamar os próximos da fila quando o primeiro anunciar que não vai estar presente. Já a Franca Salvango perguntou para a Juênio sobre a situação econômica da cidade. Então, primeiramente, Siderópolis tem algumas particularidades, querido eleitor e eleitora. As particularidades que nós temos é, sobretudo, estartar, fazer com que Siderópolis volte a elencar algumas situações que não têm sido atrativas para nós termos empresas trabalhando na cidade. Por exemplo, no nosso plano de governo em Minas Gerais, nós pensamos fortemente em criar situações de negociação com as faculdades, com as instituições, até mesmo com a PPPs, que é a Parceria Pública e Privada, para que a gente tenha espaço na nossa cidade, sobretudo, fazer com que a cidade dê incentivo para os empresários de fora virem e implantar empresas sustentáveis dentro da nossa Siderópolis. Porque nós temos hoje, aproximadamente, um bom percentual de pessoas desempregadas. E, sobretudo, Siderópolis hoje é uma espécie de um dormitório. As pessoas estão saindo de lá porque não têm colocação. Sra. Eleitor e Sra. Eleitora, você que está aí com seu filho desempregado e não está alocado em algum emprego, você presta atenção. O governo de Nazaré e o governo de Joênio, ele vai interagir diretamente com vocês para fazer com que essa situação se atenue, melhore. Porque é o direito de cada cidadão, sobretudo, é ter um emprego, ter um trabalho, ter onde deixar os seus filhos, ter como se sustentar. Então, o governo de Joênio de Nazaré, que é um governo participativo, vai respeitar a dignidade, sobretudo, atrair empresas, trazer incentivos para as empresas estarem em Siderópolis. No segundo e no terceiro bloco, foi candidato, pergunta, candidato. Com tema livre e muitas promessas. Nós levamos asfalto para todo o interior, asfaltamos o perímetro urbano, sinalizamos a cidade, estamos elaborando um plano de mobilidade urbana, nós somos a gestão que mais investiu e asfaltou tanto rodovia quanto estradas, ruas do nosso município, levando qualidade de vida para a nossa população. Pergunto para o candidato que não apresentou o plano de governo junto ao TRE, qual a proposta que o senhor tem para a mobilidade urbana? Bom, eu, primeiramente, eu gostaria de dizer que, Xande, tudo o que foi feito passou pela Câmara de Vereadores. Eu acho que, nesse momento, o povo de Siderópolis sabe que o que foi feito em Siderópolis foi com a aprovação da Câmara. Nunca, em uma outra gestão de uma Câmara de Vereadores, aconteceu o que houve nessa gestão, onde nós aprovamos dois financiamentos. Aprovamos o Avançar Cidades, que são 39 ruas, em torno de 5 milhões, e aprovamos o Finiza, em torno de 6 milhões. Eleitor de Siderópolis, eleitor e eleitora. Como vocês sabem, as nossas escolas enfrentam várias dificuldades operacionais, sobretudo nas áreas mais vulneráveis da nossa cidade. Por exemplo, Bairro Sebastiana, uma boa parte dos nossos alunos estudam a lei na escola próxima da lei. O que a gente nota? A gente nota algumas dificuldades operacionais. Por exemplo, a gente tem que, no governo de Joane Nazaré, nós vamos fazer um trabalho para que tenha psicóloga e psicopedagogo para acompanhar essas crianças. Alavancamos alguns pontos. Primeiro, a internet gratuita, internet livre, para que todo cidadão possa ter acesso a ela e, dessa forma, ter acesso ao conhecimento que está exposto na internet. E onde os pais possam se monitorar, onde o filho está se procurando. Como falei, vamos trabalhar na parte esportiva, para que as pessoas possam gostar de escola. Vamos implantar a Semana Olímpica Municipal, para que o esporte seja um elemento de agregador da família, agregador do aluno junto à escola. Os 10.922 eleitores, meus amigos, tiveram um pouco da noção do que cada candidato vai fazer. A RTV, ainda na sua missão, vai apresentar pesquisa para a intenção de voto aos candidatos de prefeito de Siderópolis. Agora, resta fazer a melhor parte, tanto da nossa emissora, quanto você, eleitor telespectador, para que no dia 15 de novembro faça o melhor voto. Senhor eleitor, tive três mandatos de vereador, fui presidente da Câmara. Eu tenho 25 anos como empresário e tive 16 anos como empregado da ICOM. Se vocês querem, como prefeito, uma miss simpatia, talvez não seja o candidato ideal. Se vocês querem, como prefeito, um artista da Globo, talvez também você não esteja o candidato ideal. Mas se vocês querem alguém que tenha responsabilidade, alguém que é executor de tarefa, alguém que vai à luta e faz acontecer, aí vocês estão diante do candidato ideal. Por isso, quero dizer a vocês, obrigado por ter ouvido a gente, obrigado por darmos apoio e espero ser o grande executor. Eu sou um cara que sou da iniciativa privada e gosto de fazer mais com menos. E é isso que nós vamos implantar no nosso município de Siderópolis. Vamos fazer com que as coisas aconteçam e aconteçam com a velocidade que ela precisa. E o funcionário vai receber de acordo com sua meritocracia. Sra. Eleitora, Sra. Eleitora e Sra. Eleitora, nesse momento eu quero dizer para vocês que eu fui vereador no mandato de 2012 a 2016. Nesse interino de tempo eu também fui presidente da Câmara e também tive a grata surpresa, tive o grato prazer da sociedade extra-britana me conduzir para ser prefeito interino por 10 dias. A minha promessa, o meu sentimento é que Deus está comigo e se não fosse Ele estar comigo nessa caminhada, eu tenho certeza que não estaria aqui com toda a saúde e com todo o vigor para dizer que, como diz a música do Galo Juntal Fronteira, entre a Juca e a Manuca, a noiva é a mesma, só muda o penteado. Nós precisamos mudar, nós precisamos renovar, nós precisamos fazer um governo participativo. Se você quer algo diferente, vem com a gente, Joane Nazaré, dia 15 de novembro, não esqueça, 22. Muito obrigado, agradeço a Deus por esse espaço que a gente está tendo hoje. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a RTV, a Rádio Cidade, agradecer aos colegas, estamos em trincheiras diferentes nessa eleição, mas temos uma relação muito harmoniosa de coleguismo e dizer que realmente foi um embate muito produtivo para que os nossos eleitores consigam analisar as melhores propostas e as melhores ideias. Sou candidato pelo MDB, sou advogado há 20 anos, nasci e vivo em Siderópolis há 43, faço parte da atual gestão como vice-prefeito ao lado do alemão e terei, nos próximos quatro anos, o Pipe Maravai, um agricultor, um homem trabalhador, trazendo consigo uma experiência de vida e de trabalho. Tenho certeza que conseguimos mostrar as nossas ideias, mostrar a experiência e mostrar o nosso currículo e o que nós podemos fazer à frente do Executivo Municipal. Confie em nós, tenho certeza que teremos uma ótima noite e uma ótima realização de trabalhos. Gente, obrigado a todos mais uma vez. Deixar um abraço a cada eleitor, a minha família, a minha esposa. Bom, Vinícius, eu gostaria de agradecer a RTV e a Rádio Cidade em Dia por nos dar a oportunidade de apresentar as nossas propostas de governo. Quero dizer para vocês que Frank, Salvaro e Adriano vão fazer um governo de oportunidades. A oportunidade para você ter mais saúde, você ter mais educação, você ter mais esporte, você ter mais lazer, você ter mais segurança. Geração de emprego e renda é o que nós vamos bater. Nós temos que fazer um parque industrial no nosso município. Nós temos geração de emprego e renda, fortalece comércio, fortalece segurança, fortalece saúde. Enfim, esse é o nosso lema. Lembrando, Sideropolitano, que na nossa coligação nós temos o PSD e o PSL. Então nós temos três deputados federais que vão abrir as portas para nós em Brasília. Juntamente com o meu vice, Adriano Teixeira, vamos fazer o melhor para o nosso município. Dia 15 de novembro, vote 45. Vote Frank, Salvaro e Adriano Teixeira.